Olá Brasil, sejam todos bem-vindos, está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora tem eu, Nilson Araújo, trazendo as principais informações do Brasil, do mundo, da nossa região metropolitana de Campinas, de Santa Bárbara do Oeste. Vem junto comigo a partir de agora neste dia 31 de julho de 2019, último dia do mês de julho. Olha, hoje é meio de semana, quarta-feira, você participa aqui junto comigo, mandando fotos, imagens, vídeos aí do seu bairro, da sua rua, os problemas, as situações, através do nosso WhatsApp, que é 997-824426. Está aí na tela, para você interagir aqui junto conosco. Não se esqueça de se inscrever no canal da TV SB Notícias, através do YouTube. Isso mesmo, gente. Olha aí, clique no gostei e também no sininho, para que a gente possa avisar você, todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no nosso canal. Sejam todos bem-vindos. E olha, a gente começa falando do caso da dona Vilma. Dona Vilma que estava em busca de uma consulta com o oncologista. Ela foi diagnosticada com câncer e precisava passar o mais rápido possível, só que não tinha previsão para esta consulta não, viu? Olha aí, a Vilma Ana Santos Souza, uma senhora de 58 anos, depois de muita angústia, desespero, busca aí de seus familiares. Ela conseguiu ontem, terça-feira, o agendamento da consulta com o médico, após várias tentativas. A consulta foi agendada para o dia 19 de agosto, lá em Bragança Paulista. Meu Deus do céu, né? Quanta correria que essa senhora enfrentou, que as filhas enfrentaram, vieram na Rádio Brasil, vieram aqui na entrevista, no jornal da TV Asp Notícias, nos órgãos competentes. E olha aí, depois de tanta busca, depois de tanta luta, aí o telefonema ontem da Secretaria de Saúde de Santa Bárbara do Oeste. Mas, olha, isso tudo você vai entender por que aconteceu. Mas veja aí, assista, acompanhe o relato da dona Vilma, que ontem falou aqui com a nossa reportagem. Põe na tela. Já conseguiram agendar minha consulta para o dia 19, graças a Deus, com a ajuda de todos, com a ajuda da Rádio Brasil, Notícias, com a ajuda da SBT também, com a ajuda de algumas pessoas que compartilharam. Eu quero agradecer a todos que, graças a Deus, consegui. E que todos que estiverem com a mesma problema, a situação do que eu, não precisa ser o mesmo problema. Que corra atrás, luta, bota a boca no trambone, que conseguem também. Tá aí, graças a Deus, graças a Deus, né, minha gente? Graças a Deus, a dona Vilma conseguiu e vai passar pelo médico agora, né? Para dar andamento aí o seu tratamento. E olha, ela teve que fazer uma cirurgia da hérnia no dia 12 de maio, inclusive dia das mães. Aí recebeu a notícia, foi descoberto que ela teria aí um tumor, foi retirada aí parte do intestino, só que ela deveria já dar andamento neste tratamento. Aí o que aconteceu? Os familiares dela pegou, né, pegaram lá os documentos, o encaminhamento, a biópsia e levaram até o centro de especialidades. Aí passaram-se 10, 15, 20, 30 dias e nada, nenhuma resposta, né, nenhuma resposta. Os familiares estranharam a situação, foram lá, aí o pessoal falou, não, aqui não tem nenhum encaminhamento não, viu? Não tem nenhum encaminhamento, vocês não trouxeram não, mas as filhas disseram que levaram sim esse encaminhamento. Aí teve que fazer todo o processo de novo. Só que não tinha uma previsão para essa consulta, né, a Secretaria de Saúde de Santa Bárbara do Deste não dava uma previsão da consulta da dona Vilma. E aí ela veio buscar aí ajuda através da imprensa para que pudesse ser anunciada, marcada essa consulta aqui, graças a Deus, né, dona Vilma? Marcada aí já para o próximo mês. E a gente vai continuar aqui acompanhando o caso da dona Vilma até o fim, até o fim. Olha, reivindicações, moradores do bairro 31 de março pedem providências por parte da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste quanto à limpeza, manutenção da Praça da Abolição. Essa praça que foi entregue no final de 2018, segundo os moradores. Veja aí, gente, de lá pra cá não tem, não tem zelador, não tem bebedouro, né, olha o bebedouro. O bebedouro é isso que você tá vendo aí, ó, uma mangueira, um buraco ali, ó, não tem, né, não tem bebedouro. As lixeiras estão todas destruídas, destruídas. Veja aí essa lixeira, olha aí, tem encabimento, olha a situação disso, né. Praça recém-entregue no final de 2018, no final de 2018. A revitalização ficou boa, segundo os moradores, mas é preciso manutenção diariamente pra que o local não fique abandonado. E das mesas que lá tinham, minha gente, das mesas que lá tinham, é, hoje, eram seis, mais de seis mesas. Hoje só tem apenas uma, apenas uma mesa que fica lá pros, né, pras pessoas se acomodarem, passarem horas, né. Agora, lá do lado tem um parquinho também. Veja a situação do parquinho. Atenção, vereadores, vamos fiscalizar. É o parquinho que fica ali do lado dessa praça da abolição. Olha, brinquedos todos destruídos, situação tá, olha, tá de calamidade. A gente tem imagens, inclusive, dos brinquedos quebrados. Coloca aquela imagem do banquinho de madeira lá, isso. Essa é a praça, a praça suja, em plena, em plena situação. Olha aí, olha aí, as folhas. Mas não tem ninguém que faz a manutenção, não tem varredor, não tem, é, é, ninguém. Essa aí, olha só, os brinquedos do parquinho que eu citei aqui, ó. Fica do lado da praça. Tem, olha, imagina isso, uma criança, de repente, resolve brincar neste brinquedo, nessa situação aí, ó. Ô, secretaria! Secretaria! Cadê você, Prefeitura de Santa Bárbara? Cadê você? E tem, olha, tem um buraco nesse parquinho também que as crianças correm o risco, é, de, de caírem a qualquer momento, viu? Olha aí, um buraco de aproximadamente, é, uns dois metros de profundidade, viu? Dois metros, dois metros de profundidade, tá? Beleza, né? Olha aí, agora, a gente cobra da Prefeitura uma situação como essa, esse buraco aí, gente, olha aí. Não pode ficar desse jeito. É o parquinho ali, ó, ao lado da Praça da Abolição. Volta pra mim aqui, volta pra mim. É o parquinho ali do lado da Praça da Abolição. Agora, se os órgãos competentes não fazem o trabalho que deve ser feito, uma praça recém-entregue em 2018, tá nesta situação, nessa situação, aí não dá. É brincar, é tirar sarro, é dar cara da população, né? Vamos acompanhar esse caso também aqui em Santa Bárbara do Oeste. Olha, uma moradora é que teve a sua casa assaltada, foi ontem lá em Rio das Pedras, veja aí, falou sobre os momentos de tensão em que ficou refém dos bandidos, de um dos suspeitos do crime. Ela acabou atingida de raspão no rosto durante a troca de tiro que os bandidos tiveram com os policiais. Dois policiais, inclusive, foram feridos, um no rosto e o outro na perna. A vítima havia acabado de chegar em casa com a filha no bairro Santa Maria. Olha aí, ela tinha acabado de chegar em casa, ela foi surpreendida pelo suspeito já no portão. E de acordo com a polícia, o bandido disparou sete tiros contra os policiais. O revólver calibre .38 utilizado no crime foi apreendido, a polícia não informou se o suspeito foi encaminhado para a prisão ou não, né? Aí, hein? Que situação. A pessoa chega em casa e ainda é alvo de bandidos, de criminosos, né? Aqui em Santa Bárbara do Oeste, uma situação parecida como essa, estão vivendo ali os moradores do bairro Santo Antônio do Sapezeiro, que tem suas máquinas levadas por criminosos e também lá no bairro Samarino, né? No Samarino, no início da semana, foi da madrugada, de domingo para segunda, não é isso? É a informação que eu tenho aqui, que criminosos também abordaram pessoas que estavam chegando em casa. É assim, no nosso país está desse jeito, minha gente. Nós que somos cidadãos de bens, né? É, você, meu amigo, você, minha amiga, você, chefe de família, você, dona de casa, que trabalha, que luta, nós vivemos presos dentro de casa e os bandidos soltos. Moradores do bairro Conjunto Romano, quero chamar sua atenção para esta situação, para esta cena. Veja aí, são imagens capturadas pela nossa reportagem lá no bairro Conjunto Romano. Eles pedem providências, nós falamos da praça lá da abolição do bairro 31 de Março, mas veja aí, ó, situação já começa ali na rua, é, já de entrada do bairro, veja aí, ó, tá vendo? Não tem calçamento, não tem calçada. É a rua Padre Arthur Sampaio, as pessoas têm de andar no meio da rua, porque não tem calçada. A praça que fica em frente à escola Luzia Baruque Kirch, tá desse jeito. Também não tem zilador, está suja, sem iluminação, bancos quebrados e os formigueiros tomando conta. Os pais, eles se preocupam com os seus filhos, porque ali tem inclusive também uma quadra onde eles treinam, o bebedouro está sem torneira, não tem uma torneira para contar história. Então, os moradores lá do bairro Conjunto Romano, eles pedem para que a prefeitura tome providências, que leve até eles um projeto para revitalizar também aquele local. ou porque a praça é ali do Romano, é um local que está dentro do bairro, aí não aparece. Olha o bebedouro, coloca a imagem do bebedouro para mim, ó. Bebedouro ali próximo à quadra de esportes, na rua Padre Arthur Sampaio. Tá assim, ó. Olha que imundice, olha só que imundice, né? Tá desse jeito, meu. Tem cabimento? Tem cabimento? Não tem. Tem imagens também do mato, olha lá, ó. Vamos mostrar a praça agora. Mostra, põe imagens, que é para o Brasil inteiro acompanhar para Santa Bárbara do Oeste e ver a situação. Depois falam que o Nilson Araújo é que fala demais, né? Depois falam que a gente pega no pé. Olha aí, não tá fazendo tantas revitalizações nas praças? Ali no Conceição tá ficando bonita, né? Aquela pracinha ali, né? Por que não um projeto para o bairro Conjunto Romano, né? A gente tá aqui para representar o povo, a população. E a gente vai continuar também cobrando aí do poder público da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste uma posição o quanto é a esta praça ali em frente à Escola Luzia Baruque Kirsch. Se o município, se o poder público municipal aqui de Santa Bárbara do Oeste esquece dos moradores do Conjunto Romano, nós aqui da reportagem da equipe do jornal do SB Notícias não esquecemos não, viu? Não vamos esquecer não. Vamos estar cobrando diariamente, nem que eu tenha que voltar lá 10, 15, 1 milhão de vezes para cobrar aí a Prefeitura. Olha, o pessoal aqui mandando o alô, bom dia para vocês aí. Opa! O Oliveira, bom dia. A Ellen Alves, Midi Miranda, oi Viviane Costa. Esqueceram daqui. Isso é um descaso. Certamente ela é lá do Conjunto Romano, né? Como levar os nossos filhos nesta praça sem condições? Como levar os nossos filhos? Você está coberta de razão, viu, Viviane? Como levar os filhos? E ali no Conjunto Romano, no Conjunto Romano, produção, é um bairro que tem muita criança. É um bairro onde as mães, no final da tarde, tem ali escolas, tem duas escolas, né? Tem duas escolas ali, naquela região, onde tem muitas crianças. Pessoas que, e no centro ali do bairro, no centro do bairro. Não dá. Põe imagens lá, a gente tem que mostrar essa praça aí, porque não dá, né, para ficar desse jeito. Vai lá, faça uma roçagem, né? Faça uma roçagem para a gente lá. Olha aí, para os moradores, né? Nem para mim, é para os moradores lá, ó. Ai, que situação. Quem mais participando aqui, a Kelly, volta para mim já, volta, pode voltar. A Kelly Guimarães, bom dia. Oi, Kelly, bom dia para você. Pessoal, quando você mandar aqui o seu nominho aqui, fala nome, né? Põe aqui o bairro de onde você está interagindo aqui junto com a gente e a cidade também, tá bom? Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Bom dia, você é internauta, outras informações você tem pela Rádio Brasil, no AM 690 e também a qualquer momento durante a programação aqui da TV SP Notícias. Lembre-se, nós estamos aqui para representar você. Tem um caso, uma reportagem que você quer sugerir? Envie aqui, ó, para o WhatsApp, que é o 997824426. É o WhatsApp aqui do Jornal da TV SP Notícias. E, é claro, a gente vai até você. Tchau, pessoal. Ótima quarta-feira e até amanhã.